Olá meus amigos, minhas amigas Olha só, estou aqui no sertão do Pernambuco E hoje eu vou mostrar aqui O Manuel Aqui no Pernambuco nós fomos lá E o Manuel comprou essa ferramenta Isso aqui eu não conhecia, vou virar aqui a câmera Eu nunca tinha visto esse tipo de ferramenta Para desfolhar banana Ela tem quatro cortes, então é muito bacana Eu não conhecia, estou aqui no Pernambuco O Manuel é pernambucano Veio visitar aqui os parentes E gente, a gente conseguiu um amigo E pode se dizer uma família, né? Por enquanto, no momento, a gente A gente está vindo Passear por aqui, em vez de enquanto É a segunda vez que eu venho aqui Vim fazer aqui um tanque de pedra uns anos atrás Fazer não, consertar E aqui a gente veio passear hoje Estou aqui tirando uns dez dias de férias Pela primeira vez em cinco anos Eu consegui tirar dez dias de férias Mas Aqui o Manuel fez esse trabalho aqui Depois eu vou fazer um vídeo para o canal Zé Maria Lima Nós vamos fazer um contrapiso aqui Vai ter um vídeo aqui desse contrapiso Vou ensinar para vocês como bater nível lá no Zé Maria Lima Mas gente, vamos aqui para a ferramenta Vou virar aqui a câmera E vou mostrar para vocês o Manuel desfolhando banana Lembrando O Manuel tem um pequeno canal Está começando agora Se chama Jornada do Manuel Nesse vídeo ele vai fazer um comentário Vai deixar o link do canal dele Vai dar uma visita Se inscreve para ajudar Se inscrever umas Vinte pessoas Trinta, quarenta, cem Os que veem esse vídeo Já vai ajudar o rapaz Para a gente Que está começando Ou então que já está com um canal maior Um inscrito Gente, é uma fortuna no YouTube Hoje em dia um inscrito É muito bom Mas vamos lá Para a nossa ferramenta aqui Fala aí, Manuel Mostra para nós essa ferramenta aí Bacana É típico com uma foice É como se fosse duas foices Manuel, deixa eu virar aqui assim A câmera Para você mostrar Isso Olha só Tira o preço aí, Manuel Já rasgou um pouco, né? Mas beleza Mas não foi mais mostrar o preço Ele pagou trinta e poucos reais, né? Não precisa tirar não Pode deixar Trinta reais Olha só, gente Isso aqui é uma foice É como se fosse duas foices Para quem não conhece foice O nordestino ele usa Dessa parte para cá Para cortar alguma madeira Alguma coisinha E aqui o rapaz Teve a inteligência Que isso aqui, gente O nordestino é muito inteligente Isso aí não temos como negar Aqui tem o encaixe Como é que é o nome dessa foice, Manuel? Olha, na realidade É foice dupla Foice dupla, né? Foice dupla Essa aqui Essa força aqui Quem faz essa aqui Essa foice Dá-se o nome aqui na região Como ferreiro Ferreiro, né? Que é uma força batida, né? Isso aí não tem solda É batida, né? Não, é uma força batida Olha só, gente Isso aqui não tem solda Vamos ver Isso aqui é uma chapa só Ele bate, bate Ele pega um ferro Bate, bate, bate Até Olha aqui, ó Não tem emenda, gente Isso aqui é na pancada Na pancada Aí ele faz um corte Aqui é uma tira de ferro Ele corta ao meio Ele vai batendo Ele põe no fogo, né? Isso aqui? Isso aqui no fogo No fogo Esquenta, né? Pra poder bater Ela tem que ficar vermelhinho Vermelhinho pra poder O ferro ele esticar, né? Entendeu? Então essa força aqui Aí corta na sua conversa Aí aqui essa parte ele bate Aqui também Aí aqui ele entorta, né? Essa parte E vai batendo, né? Essa parte aqui também É da mesma peça daqui Entendeu? Faz um formato, né? Faz um formato Essa força aqui Olha, pra ver que não tem emenda Vamos virar aqui, ó, gente Não tem emenda aí, ó Não tem emenda Aqui essas Esses 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 vão irregular aqui É a batida Do Do Da marretinha, né? Não tem emenda Não tem solda, gente Impressionante que Depois que inventaram Essa força aí Acabou-se o problema De tirar a folha de banana, né? É porque é terrível Porque quando você puxa a folha Às vezes vem É alta ali a folha E a folha vem rasgando O pé de banana, né? Ela rasga aqui, mano Aqui, ó Pra quem não conhece Quando você pega a folha aqui Que vem puxando Ela Nós temos que esperar A folha secar Você não pode rasgar a folha Que nem essa aqui, ó Você não pode pegar aqui e rasgar Ou você Você tem que cortar Aí por si próprio Ela vai ficando velha Essa capa aqui, ó Ó Deixa você puxar lá em cima Se você puxar Olha Corta o alabando Se você for cortar assim Dá mais trabalho O formato dela aí Dela cortar aqui no meio É isso aqui, ó Olha aqui, ó É porque ela vai ao contrário, né? É ao contrário Ó Deixa eu puxar o zoom Calma aí Pro O espírito ver direitinho Olha, ó Gente Olha, ó A força vai, ó Quer puxar pra baixo A folha vem junto, né? Vem junto e começa Começa a judiar com o pé de banana Tá vendo? Aqui, ó Quando você puxa aqui É Aqui, por exemplo, aqui Você puxar aqui Ela começa a judiar Mas dessa forma, não Olha aqui Presta atenção aí Olha aí, olha Olha Que legal, ó Já tá cortando, né? Ó Pera aí, ó Tem que segurar a folha, né? Aqui, ó Segura a folha com a mão aqui, ó Aí eu não vi cortando Vamos pra outra Essa daqui Como tá Tá verde, né? Tá verde Você pode cortar aqui, ó Quer ir pra aqui Dali, pra você ver? Calma aí Deixa eu olhar Pra ver Agora Essa aqui Como ela tá Madura É, não Não tá Olha, ó Tá vendo? Isso Agora Agora Vamos cortar uma seca Vamos cortar essa aqui também? Você vê, gente Que não danifica Olha Essa é madura E depois eu vou cortar outra seca Essa tá madura, ó Ó Ó lá Opa Tá vendo? Agora, gente Ele vai pra uma A folha seca Não pode puxar Porque ela Ela não tá firme Ela tá frágil Então ela vai descendo Rasgando tudo Então, ó Ele vai cortando É só Ó, só ir pra cima Assim, ó Aí, ó Vamos lá Vamos cortar outra aí Pra ver aí, ó Deixa eu ir pra cá Olha aí, ó Certinho ali Calma aí Pronto, vai Ó Viu, gente Corta e não danifica Não danifica O pé de banana, né Vai Agora Quando as folhas estão enganchadas Aí você faz isso Olha Pra tirar a folha, né Pra tirar a folha Tá vendo? É porque é muito Olha o caixinho de banana ali, ó É As bananas aqui são pequenininhas As bananas aqui são pequenininhas A banana prata, né Aham É A banana prata Olha só, gente Esse espécie de banana aqui Ele cresce muito Então é bom que corte Eu vou explicar mais uma vez Pra vocês aqui, ó Funciona assim, ó Se você for puxar a banana Ela vem rasgando Aí danifica Tira a proteção Da banana A banana Ela tem que secar por si próprio Aqui, ó Essa capa aqui, ó Ó Ela tem que secar Só pode tirar quando tá seco Igual essas aqui, ó Essas aqui secou aqui Então você pode vir, ó Tirar aqui, ó Mas não pode rasgar o pé de banana Esse é o que Aqui, olha só aqui O que foi que fizeram aqui, ó O O O O sertanejo é muito criativo Aqui, ó Foram Amarraram aqui uma Uma Um parando Precisaram Pôr aqui uma cordinha Pra Servir de De um Um suporte Pra segurar uma antena Não sei Ou foi pra segurar outro pé de banana lá Segurar o cacho de banana lá Porque tava em cima da 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 parede É Isso Eu não tinha visto, né É Ficou muito em cima da parede Eu tive que puxar Foi Colocar calça Olha só Então ele veio aqui, ó Pra não donificar o pé de banana Ele colocou uma telha Pra Que senão essa cordinha aqui Ela ia Cortar, né É Ia machucar Olha só, gente Então aqui tem bastante Então facilita muito, ó Pra pessoa não ter que Prejudir Olha só Chegou pra ali Ó Pressionou É facinho, ó Ó Facinho, facinho, ó Pra tirar essas folhas Inconveniente aí, ó Olha, ó Então cortando aí, ó Quando tiver O corte e ver ruim É só dar uma fiadinha, né Olha, mas essa aí tá boa A gente comprou ontem Eu mudei hoje Já Dei uma mudadinha nela Já? Já Pois é Pô, Manoel Fala um pouco aí Do seu canal, Manoel Pede pro pessoal Se inscrever aí Fala Qual os seus projetos aí Pra gente aí O canal tá pequeno Mas todo canal Começa com um inscrito, né Exatamente Então, aí Depende de você aí Falar pras pessoas O seu projeto E conquistar as pessoas Pra ir pro seu canal Bom dia a todos Que acompanham O nosso amigo José Maria Lima Eu sou o Manoel Do canal Jornada do Manoel O meu projeto É um projeto longo E de bom conceito Vamos dizer assim Pra que vocês Possam entender Se você entrar no canal Jornada do Manoel Nós temos quase 300 Vídeos São vídeos diferenciados São vídeos diferenciados Não só de comida Mas também Vídeos diferenciados Da roça Por onde eu passo Qual o estado que eu estou O que eu estou fazendo Como foi a minha vida Como começou E também esse canal Foi um incentivo, né Um incentivo do meu amigo José Maria Lima Gente Eu não sei se ele vai lembrar Mas eu estou lembrando aqui A gente que está Atrás da câmera A gente lembra Lembra mais Os vídeos do Manoel São vídeos pequenos Ele ainda está começando Tem um celular Que não é Não é adequado Pra fazer filmagem O celular Que ainda não vira a câmera Então é muito difícil Ele faz vídeo pequenininho Mas porque ele está começando Mas eu estou dando aqui Umas pequenas aulas pra ele Porque aulas pra ele Porque eu ainda sei pouco Mas eu sei muito Se for comparar Quando eu estava começando Porque eu não sabia Nem falar com os inscritos Falava coisas Que não estavam no conteúdo Às vezes E o que o Manoel Propôs no seu coração É a gente não está querendo Impressionar ninguém O propósito dele, gente Aqui é um sertão Aqui é um sertão Onde quando não chove É muito difícil E ele tem vontade De ajudar as pessoas Com o seu canal O Manoel já está aposentado Já me aposentei Já está aposentado E o intuito dele É ajudar as pessoas Aqui de onde ele mora Poder vir aqui Com o seu canal Construir Se um dia o YouTube Der algum dinheiro Construir um telhado Fazer um banheiro Que as pessoas Aqui no Nordeste Muitos não tem um banheiro Muitos não Vamos nos envergonhar Vai no mato Às vezes Pra economizar água Porque o mato é muito longo A pessoa vai no mato Fazer as suas necessidades Isso aqui é uma realidade Não é, Manoel? Realidade, Nui Se você for no meu canal Já tem um vídeo Falando sobre isso aí Mostrando pra você Banheiros provisórios Que desde a antiguidade Já existia Ainda hoje Aqui no Nordeste Do nosso país E Norte também Ainda existe muito Funciona assim A pessoa tem a casa Se distancia uns Quarenta metros Se esconde lá no mato E faz as coisas Isso aí, gente É uma realidade do Nordeste Hoje não Hoje já temos muitos lugares Que não é mais Mas muitos lugares Ainda é bem primitivo Ainda A gente Por exemplo Você vai urinar Num banheiro É Dez litros de água Que vai Cada Cada descarga Cada descarga Aí você Vai aqui, ó Você desce aqui Num mato Se esconder Onde ninguém tá vendo Aí você faz As suas necessidades Isso aqui é uma realidade Até os meus Dez anos de idade A gente Não tinha banheiro, não Até a verdade O banheiro que a gente tinha Às vezes Era afastado Cavava um buracão grande E fazia um banheiro De madeira no Pará Fazia um quadrado De madeira É realidade, gente A gente não tá mentindo Pra você No Pará Em muitos lugares Não é assim Você cavava um buraco Uma fossa, né Em cima dessa fossa Você fazia um quadrado De madeira E deixava um buraquinho Não tinha fase sanitária Ali você se agachava Fazia as suas necessidades Naquele buraquinho ali E às vezes, minha gente Não vou mentir não Na escola onde eu estudei Em Santarém Até meus dez de idade O banheiro era assim O banheiro lá grandão A gente tinha até medo Um lastro de madeira grande E o mau cheiro subia Não tinha vedação Que nem no vaso hoje Hoje as pessoas reclamam Reclamam, mano Reclamam, reclamam Mas hoje tá muito bom, gente Hoje a gente Hoje Na minha época Nem pãozinho tinha, mano Era macaxeira Que a gente comia Macaxeira Farinha com macaxeira Farinha com ovos de galinha Quando Pra quem tinha Na realidade Deixa eu virar aqui a câmera agora Calma aí Filmando Na realidade Você falou do pão Quando nós Conseguíamos comprar um pão Aí nos anos 70 Nos anos 75 A minha mãe Custava cortar o pão Dividido em três partes Pra dar um pedacinho Pra cada um dos filhos Então nós vivemos Essa vida aí E hoje ainda Se você Parar pra pensar E eu que ando aí Na região do norte E nordeste do país Existem muitas pessoas Que dividem o pão Pra três, quatro filhos Porque ele não pode Comprar mais do que um pão É isso aí, gente Então, aqui Eu falei Aqui, gente Quando não chove Ó, agora Esse milho Ontem eu filmei Um vídeo no meu canal Aqui Esse milho tava murcho Deu uma chuvinha Hoje, ó Tudo aquilo lá Era plantação, né Que é mato, né É morro Mas as pessoas Tiravam Carpia, né Hoje em dia Tem pouca plantação Que você vê, né Porque não chove quase As pessoas Nem estão se arriscando A plantar E são alguns Alguns amantes Da natureza Que se arriscam A fazer uma plantação Geralmente, né Geralmente Aqui a chuva Foram os anos 80 85 Foram os anos de chuva Constante, né Começava no meio de janeiro E findava aí No meio de junho Mas aí foi Decaindo a chuva Foi a fracassando Diminuindo Diminuindo Você pode ver Que naquela época A gente pegava A gente pegava Peixe Aqui do lado Tem uma grotinha aqui Pegava peixe aqui Entendeu? Aqui Porque subia do açude E não pegava E aquilo ali Foi diminuindo Diminuindo Você pode ver Que as grotas Que chamamos de grotas Elas estão vazias E não tem mais peixe Não tem mais água As grotas Que é como se fosse Uma nascente, né Como se fosse uma nascente Aqui nesse lugar Eles cavam Um buraco no chão Da Napsar E ali segurava Do um para o outro, né Exatamente Em outro vídeo Nós vamos mostrar Isso aí, mano Vamos mostrar Então aqui Mudou muito Em relação Quando se falava De chuva Está muito escassa a chuva Você pode ver Que começou a chover No meio de janeiro Mas nós não temos água ainda Suficiente Se você vê ali Na barragem ali A água é muito pouca Se levantar o tempo Não dura Não dura 50 dias Então e os outros tempos Que são 7, 8 meses sem chuva É Esse ano Está um ano de chuva Desde janeiro Mas chuvas finas Que não conseguem Juntar água Então está bom Para plantação Nebrida, né Nebrida, né Nebrida Nebrida, mas mesmo assim Já são 3 plantas Que foram plantadas E perdidas por causa do sol Porque aqui Com 40 dias de sol A terra vira Vira pedra Como se diz E a plantação morre Por exemplo Esse milho aqui Ele está muito lindo Pode mostrar Esse milho está lindo Mas ele já perdeu A safra dele Mais de 50% Vamos mostrar aqui um pouco Vem para cá Nós vamos mostrar Olha gente O que o Manuel está falando É isso aqui A terra aqui Ela é uma terra arenosa Para não te dizer Pedrisco Ela é assim Você vê que choveu Essa noite Aqui tem um pé Foi chuvinha fino Se você cavocar aqui Você acha que o seco A terra seca Aqui a terra está seca ainda Molhou para cá Tem lugar que escorreu Esse lugar que eu falei Que está seco É porque tem aqui O pé de embu Aqui O pé de cajoelho E a chuva não caiu muito aqui Esse ali Onde a terra É um baixadinho O milho cresce um pouco Aqui onde é mais alto Esse milho está ramuchando Entendeu Tem uns plantinhos de milho Então assim O pequeno agricultor Familiar Ele sustentava Dos anos 80 para trás Aqui gente Muita gente foi embora As casas São poucas as casas que tem Vamos supor Às vezes tem uma pessoa só Antigamente os filhos Moravam tudo perto Faziam uma casa A cada 100 metros Ali na frente tem uns Pés de coqueira ali Ali tem uma casa De um senhor de 70 anos Que ele planta ainda Faz plantação Esse aí está resistindo ainda Aposentou e está por lá Mas muitos foram embora Para as grandes cidades Não é isso Manoel? É realmente Aqui hoje Os jovens não estão mais aqui As pessoas de 30 anos 25 Já não estão mais aqui Porque eles procuraram Outro rumo De ganhar alguma coisa Na cidade Porque aqui Eles não querem mais Trabalhar na enxada É aqui Quando você passar Numa roça dessa aqui Que você vê Uma rocinha dessa aqui Você pode ter certeza Que é um senhor De 50 anos para cima De 60 até 75 Para trás Estão tudo na cidade Estão tudo na cidade Procurando algum emprego Porque na enxada Ninguém quer mais Ninguém quer mais Então isso aqui gente Essa plantação familiar Até os anos 80 Era 85 Era quem segurava O nosso Brasil Em alimento Assim Uma grande parte Hoje em dia É as grandes plantações Com máquinas Que faz esse trabalho Toda essa extensão Que você está vendo aqui Só existia Só existia mato Só aquela parte lá de cima Donde tem aquela nevezinha Para baixo Era tudo roçado Eu trabalhei com meu pai Com meus irmãos Com meus tios Entendeu? Era tudo roçado isso aqui Só tinha só a parte de cima Aquela Aqui para eles aqui A nevezinha que ele fala Aqui nós chamamos de serrote 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 Porque nesses altos aqui Sempre tem pedra E a linguagem popular Do nordestino Não é montanha É serrote Quando tem esses altos assim Chama-se serrote Tem outro nome, Manoel? Um chama serra Outro chama serrote Outro chama alto Alto, né? Essa linguagem Agora voltando ao assunto Do milho Por exemplo Esse milho aqui Ele já levou Ele já levou Um sol Muito grande O que acontece? Esse milho aqui A produção dele Já perdeu 50% 60% Isso quer dizer Mesmo que dê Algumas espiguinhas Olha aqui, ó Ele já começou A pôr aqui um pendãozinho Chamamos de pendão Isso aqui, ó Mas a bonequinha Está ali, ó Não é, Manoel? É A bonequinha Ela está saindo Muito fraca Se não tem água A bonequinha morre aí, né? Ela sai Mas sai morta Ela cria o sabugo Mas não cria o caroço de milho Tá bom Manoel A bateria do celular Está acabando Já ficou escura aqui a tela Então vamos finalizar esse vídeo Em outros Nós fazemos outros vídeos E Para a gente explicar Mais alguma coisa Já mostramos lá O girimum Que aqui Em cantos é abóbora Moranga Aqui chamamos de girimum Aquele milho lá Nós não mostramos Aquele milho tem pendão Aquela perdeu, né? Quase Aquele de lá Já são Do meu primo, né? Seu primo? Do meu primo, né? Aquele ali Praticamente Ele só vai lucrar Trinta por cento Por causa da falta de chuva, né? Ali nós temos um pequenininho ali Nós vamos mostrar Em outro vídeo Então, Manoel Manda um abraço pessoal aí Mais uma vez aí Um grande abraço aí Para todos os inscritos Do meu amigo José Maria Lima E também O meu canal Jornada do Manuel Que Deus venha abençoar vocês Com saúde Com prosperidade Com mesa farta E que receba a bênção de Deus Em nome de Jesus Obrigado É isso aí, meus amigos Fiquemos por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau, 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 tchau